Vamos fazer uma aposta? Eu conheço ela mais. Você acha que você conhece ela mais? Conheço até o cheiro do seu peito. Sou bem peidado aqui. Então eu vou fazer o seguinte. É de colocar dois cheiros de peito e vocês vão descobrir qual é o que eu peito. Mano, eu acerto. Eu acerto. Acerto, mano. Tem gente que você olha e sabe qual é o cheiro. É, bro? Oi, gente, que é o que você quer ver se eu me avisar mais um vídeo. Capocitos, meu anjo. Oi, gente. Você, assim, confundiu a minha mente. Porque não é oi, gente. Todo mundo morre por causa dessa troca de vídeo. É, gente. No canal de Minecraft eu ainda falo, gente, aqui, a Ebi. É, inclusive, vai lá no meu canal de games. Minecraft tá aparecendo até Fortnite. Nossa, eu que tava olhando pra câmera do celular. Juro por tudo, tio. Eu tô olhando pra cá, tá ligado? Nossa, mano. Fala, rapaziada. Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu trouxe duas pessoas que faziam uma certa confusão na cabeça de vocês. Porque, assim, o Gag é o Gag, o Gag é o Gag. Ninguém sabe quem é quem. Vocês são confusos. E aí vocês vão lá no Twitter do Gag e falam, nossa, Gag, por que você falou isso? Na verdade, quem fala as merdas é o Gabriel. É, não, é. Quem fala as merdas sou eu, gente. Rapaziada, ó, eu sou o Gag. Vamos, vamos. Gag, vai. Esse é o meu irmão. Ele é o Gag. Gag, subversos, canta rap e não fala merda. Até então. E esse daqui é o meu amigo, o meu produtor, o moleque mais louco desse canal, que é o Gag, que fala merda. Obrigado. Não confunda. Que meteu louco em BTS, é esse mesmo. Eu aqui mesmo. Vem até aqui. Os caras vieram me cobrar, rapaz. O amor do Twitter do... Do BT. Foi eu que falei. A mira do Insta me marcou e falou, ataque e o Gag. E ele falou que BTS passou tanta maquiagem que parece Photoshop, não sei o que. E foi o Gag que falou, tá ligado? Eu falei o que, velho? Tio. Venham até mim se vocês têm problema comigo. Agora vai quebrar, tio. Falas verdade. É isso. Mas enfim, galera, hoje vai ser um vídeo pra vocês perceberem. Porque, tipo assim, aqui temos meu melhor amigo e aqui temos meu irmão. Hoje a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar algumas coisas do tipo, quem é mais irritante? E ou na minha cabeça tem uma pessoa que eu considero mais irritante? Ou o Gag ou eu. Ou o Gag ou o Gag. Eles vão levantar a plaquinha e aí... O Gag ou a perdeza. Não sei se eles... Mano, mas aí eu vou dar o passo, parça. Porque o Gabriel passa mais tempo com ele. Porém o Gag é irmão, né? Tá irritando desde 2001. A gente já tem uma resposta. Então... Tá, mas e quem, tipo, ganhar? Quem perder é a questão. Porque quem perder vai poder entrar no Twitter do outro. E tuitar o que quiser. Eeeeh... O que quiser. Você vai derrubar aqui. Se eu falar qualquer merda no Twitter do Gag, já vou achar que é ele. Eu vou dar nada, parça. Antes de quem tuitar, vou achar que é o Gag. Então, quem é o mais organizado? Ah, já começamos com o problema aqui, né, pessoal? Eu arrumo o seu quarto inteiro, todos os dias. Eu organizo tudo que tá desorganizado. Vou dar o papo, vou dar o papo. Eu sou organizado com tudo, tá ligado? Só que, tipo assim, o Gag organiza tudo pra bebida. Então, já... Pra ela, pra ela é o Gag. Só que eu, tipo, não sei, tá ligado? Não conheço muito bem ele pra falar quem é mais organizado entre eu e ele. Eu mandei uma foto pra você esses dias no WhatsApp, arrumando meu armário, tá bom? Pra você ver como eu sou. Tava tudo exatamente dobrado da mais perfeita forma. A gente tem que responder, tipo, pra você quem é o mais organizado. Então, o Gag mais organizado, ponto para os dois. O Gag é o mais organizado. Quem é mais provável rir da própria piada? O mais provável de rir da própria piada é o Gag? Mano, é o Gag, porque eu nem conto o tempo. Eu falo, eu tô rindo. Tá bom. É verdade, o Gabriel não rir. Pra mim, a pessoa que mais rir da própria piada é o Gag. É o Gag, sabe por quê? Aquele dia que você mostrou a piada do Yakult, do Zé, que eu tô macio. Não, ela acha que sou eu, mas o Gag, é que o Gag conta a piada já rindo. É que o Gag... Eu conta a piada e depois eu olho e falo, nossa, foi boa mesmo. É que essa piada, mano, eu fiz na Alemanha e nem lembrei, tipo... E ele riu esses dias a piada que ele fez lá, ó. Foi muito bom, parceiro. Mas eu acho que a pessoa que mais rir das profissionais é o Gag. Tá bom. Que ele faz umas piadas muito merdas. O Gag, ele faz muita piada. Só que muitas das piadas que ele faz, ele não ri. Mas tu ri bastante. Mas eu rio, entendeu? Ah, típico, morre aqui em terra que ri. Quem é mais provável chorar em público? Nossa. Eu não choro, gente. Nunca nem chorei. Temos um problema aqui. Temos um problema. Eu não choro, eu não choro. Não tem nem erro, parceiro. Não adianta nem se falar que sou eu, senão... Você acha que é o Gag. Você fala que sou eu, eu não sou. Eu acho que é o Gag, tio. Eu acho que é o Gag, mano. Porque assim, eu não sou. Se for o Gag, já não sei, tio, mas eu não sou. Eu não choro, gente. Mas é provável, mano. A pessoa que é mais provável chorar em público é o Gag. É provável, mano. O Gag, ele não chora nem fora de público. Mas o Gag chorou quando veio a Kéfera. Chorou, nem chorar. A questão é, eu já vi o Gag chorando. Eu nunca vi o Gag chorando. Quando você me viu chorando? Já te vi chorando. Eu lembro, eu só que eu... Eu já vi o Gag chorando. Alguém já... Eu lembro os tempos que você me viu chorando. Tá chorando, tá chorando. Tá chorando, já. Tá chorando. Não chora, Gag. Bando pro Gag! É isso, dois a um. Quem é mais provável fazer amizades com um estranho? Para! Cê acha que é o Gag? Eu não falo o Gag. Ah, não, não. Gag, não, 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 não. Não, 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 não. É que o estranho, eu associei... Eu não sei porquê, mas eu associei a moradores de rua. Eu tô muito louco hoje, gente. Pera. Três a um pro Gag. Eu tô achando que o Gag vai twittar. Eu tô sentindo que você tá com um cheirinho de que tá sendo roubado. Não tá sendo roubado. Eu fiquei claramente é o Gag que vai fazer amizade com um estranho. É, mas eu mudei depois que eu raciocinei, né? Você é burra. É porque demorou o raciocínio. Quem é mais provável raciocinar lentamente? Tô suando, tô suando. Tô suando. Quem é mais provável gastar dinheiro com algo estúpido? Estúpido, mano? Gente, se eu tiver cinco centavos, eu vou na esquina de casa comprar uma bala. Tipo assim, o Gabriel gasta dinheiro com coisa à toa. Mas o Gag, ele compra a flauta, ele compra skate, ele compra umas coisas que ele nunca usa. Não é estúpido, você falou estúpido. É estúpido. Falta, toquei por... Aprendi a tocar flauta. Ando de skate toda semana. A gente foi numa aldeia indígena, ele comprou uma flauta indígena. Pai, essa ideia foi minha vida, pai. Isso vai ser... Mas coisa estúpida. Estúpida é tipo, por exemplo, você vê uma capinha de uma casa de papel e compra do nada. Ela não comprou, não, ela ganhou. Ela é influencer. Aí eu fui no barco junto e ganhei uma capinha também. Então, pera. Os dois colocaram o Gag? Eu acho que é o Gag, mano. Os dois colocaram o Gag? Não, é uma pé errada. Sou eu que compro, mas agora... Mas é isso, gente. Três a um pro Gag, eu acho que alguém perdeu. Não, já acabou? Mais uma. Vamos fazer mais uma rodadinha? Nós fazemos três, porque pelo amor de Deus. Quem é o mais sem paciência? Mano. Não tem nem erro. Vocês acham que o Gag é o mais sem paciência? Não acho, meu amor, eu tenho certeza. Estou aqui querendo que esse vídeo acabe, porque eu estou cansado de ficar em pé. O mais sem paciência é o Gag. Ele é muito sem paciência, ele é chato. Teidou perto de mim. Oi, um momento. Já abaixa a tua lona, já. Coisa que me estressa. Ih, já não dá de dar um soco. Então as pessoas que se passam na rua, já sofrem o morro. Sem paciência, tá bom. Sem paciência mesmo. Vamos terminar o vídeo, né? Porque a minha paciência já esgotou. Vamos lá. Ó, tá vendo como ele está entrando no personagem já. Agora o Gabriel já vai ter que cuidar no meu filho. Não, se a gente falar assim. Gente, o Gag é um amorzinho, ele vai virar um amorzinho. Ai, eu amo. Fica com a faça nudes aqui. Mano, rapaziada. Já que eu ganhei. Você ganhou? Segue no Insta, porque foi a promessa. Gag, Gag tá tudo no Insta, acompanha subversos que eles merecem, mais que tudo. Gente, eu amo tantos moleques que vocês não fazem ideia. Porém, agora é o momento mais esperado na qual o Gag vai tuitar alguma coisa na conta do Gag. É o seu momento. Meu telefone não grava aquela que... É o momento da revanche. Da revanche. Pera aí, então a regra é. Vai tuitar e o Gag não pode falar nada sobre isso. Vamos assistir o vídeo mesmo? Mas enfim, galera, quem que você já sabe que você vai tuitar? Sim, tô no Twitter. O que que você vai tuitar? Tô tentando. Ah, ah, tô tentando. Depois eu leio, pessoal. Vocês vão ver. Ele tá elaborando um tweet maligno pra assim, ó, se vingar de tudo que esse menino já fez pra esse. Eu já te fiz alguma coisa, meu? Nossa, ele se matava no Twitter. Não, matar já é meio forte, né? A gente tinha algumas discussões poucas. Eu tô desfocada por quê, meu amorzinho? Não sei, porque você é feia. Você quer ver só aparecer aqui na frente como eu vou me focar, ó? As coisas feias focam. Vai. Como eu quero tuitar? Pera, pera, agora não, agora não. Calma, calma aí. Não me ainda. Que que ele ditou? Que que ele ditou? Que que ele ditou? Pessoal, tem uma boa causa. Me arrependo pelo que falei do BTS e peço desculpas ao Smog e sigam o Gag. A única coisa que eu retirarei é o peço desculpas pelo que eu falei do BTS. Ah, não. Ah, tá. Tirou tudo no caso, né? Não, porque eu não me arrependo do que eu falei do BTS. Ué, mas eu tô mentindo. Essa é a graça. Daí, Fernando. Ah, não, só fica, não. Desce pro play. Não, ele vai deixar o sigo o Gag e Tato, pessoal. É, pessoal, peça desculpas ao Smog oficial e sigam o Gag e Tato. Não, 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 tritou. Ah, não vale, não vale, não vale. Valeu. Vai ter que twitter de novo. Vai ter que twitter de novo. Valeu. Ele tirou a parte do BTS. Não me arrependo. De nada que eu falei do BTS. Então, você tá pedindo desculpas pro Smog? Isso? Tô, peço desculpas pro Smog, tá? Pedindo desculpas pro Smog. Aê, mais facilhação nesse vídeo. Mas é isso, gente. Tem vídeo todos os dias, às 18 horas, aqui no canal. Me sigam em todas as redes sociais, tudo bem e Tato. É isso. Um beijão. Até amanhã. E fala... Tchau!